Agora a gente mostra um vídeo feito no Rio Todos os Santos. Aí ó, você é no centro da Flatone? O que que tá acontecendo ali? Uai, aquele é peixe morto? Gente do céu! A imagem foi feita na manhã de hoje, né? No Rio que está com pouca água. Tô vendo que tem pouca água. O repórter Flatone Pesso tem as informações desse caso. É Flatone, quando começa o ano a gente fala que esse Rio tá sobrando água, mas vai passando o tempo e ele vai... A água vai sumindo, sumindo, ficando minguada. Que história é essa desses peixes aí, hein, Flatone? Bem, Nicolaitis, essa situação foi percebida na manhã de hoje. Aliás, desde a noite de ontem, havia uma suspeita de contaminação do Rio Todos os Santos. Mas na manhã de hoje a situação ficou mais impressionante porque as pessoas pararam no centro da cidade para observar esse rastro aí de peixes mortos em torno aí de 200 a 250 metros de extensão em que os peixes apareceram mortos. E aí vem, surgem as perguntas. Ah, foi falta de oxigenação? É contaminação? E começaram as especulações e nós procuramos as autoridades porque esses peixes, Nicolaitis, que estão espalhados aí ao longo do rio, eles têm diversos tamanhos, desde filhote até peixe de quase 2 quilos, Nicolaitis. É impressionante como você fala aí que tem pouca água, mas tem peixe aí de quase 2 quilos. Segundo informações dos entendidos, os peixes são uma espécie, uma das espécies é carpa, então é um peixe que desenvolve bastante. Mas o que acontece, Nicolaitis? Nós fomos procurar as autoridades. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente procurou a Polícia Militar de Meio Ambiente que fez uma fiscalização num determinado ponto do Rio Todos os Santos, hoje pela manhã, onde supostamente aconteceu essa contaminação. Isso por quê, Nicolaitis? De um determinado ponto anterior, não tem morte de peixes. Do mesmo ponto a posterior, aí sim tem morte de peixes. E aí o que acontece, Nicolaitis, as autoridades foram acionadas para poder fazer essa investigação e saber o que aconteceu. Aí vão acionar agora a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, laboratórios, fazer uma pesquisa a respeito disso, mas surgiu uma possibilidade de ser uma contaminação da água a partir de uma unidade de processamento da Companhia Estadual de Água do Estado. Então, aí nós pedimos também uma nota, uma explicação. Deixa eu abrir a nota aqui, Nicolaitis, porque o telefone fechou aqui. Ah, tá. Aí a Companhia emitiu a seguinte nota. A Copaz informa que não realiza a adição de produtos químicos na barragem de acumulação do rio Todos os Santos, cuja água bruta segue o fluxo natural do rio que corta o centro de Teoflotone. Em relação à mortandade de peixes, a causa pode ter sido um processo natural devido às baixas temperaturas ocorridas nos últimos dias, que pode ter causado o fenômeno denominado inversão térmica da água bruta na barragem. A Companhia ressalta ainda que equipes técnicas estão realizando coletas de água bruta em pontos específicos do rio Todos os Santos para análise com o objetivo de identificar as possíveis causas do evento ocorrido. Dessa forma, a Copaz reafirma o compromisso de cuidar da água, seja potável ou de esgotamento de toda a população de Teoflotone, trazendo melhoria da qualidade de vida à população. Tônico Almeida que está a primeira nota da Copaz em relação à possibilidade, à suspeição de que alguma atividade realizada pela companhia poderia ter provocado. Agora, logo mais no MG Record, Nicolmeida, nós vamos trazer uma matéria completa, tão completa que até as perguntas que nós fizemos, ou algumas, até concorrência usou as perguntas que nós fizemos. Mas, vamos lá, logo mais no MG Record, a matéria completa de explicação e vamos esperar, Nicolmeides, não é a primeira vez que isso aconteceu, parece que há quatro anos aconteceu um problema semelhante, só que aí o tal líquido vermelho que estava no leito do rio era visível, mas vamos esperar agora a análise por parte das autoridades para definir o que aconteceu. Agora, Nicolmeides, independente disso, um prejuízo de pelo menos, no mínimo, no mínimo, em torno de cinco anos para se recuperar a vida que existia nesse rio e que estão aí as unidades mortas. Você disse que as autoridades já estão no assunto, claro que vai ter um trabalho de perícia, tanta perícia na água, a análise vai ser feita, a análise química na água e também nos peixes que foram naturalmente recolhidos para saber qual é a procedência disso. Se algo que é lançado na água é um crime ambiental gravíssimo e a canetada vai comer solta aí, vai ter multa, vai ter multa. É, mas a gente respeita as notas que foram enviadas e a gente está aqui para questionar a nota. Mas vamos aguardar o resultado da perícia. Você vai no caso em cima aí, Fantoni, e logo mais no MGR Cor 6,55, com o Saulo Bernardo você traz a reportagem completa. E o Fantoni está falando até na concorrente agora. Esse Fantoni está demais. Valeu, Fantoni! e penso...